Fala, galera! Beleza, beleza, beleza? Hoje é uma quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, 14 horas... 13 horas e... 32 minutos. Galera, hoje eu tô aqui num lugar diferente, tô aqui no banheiro, pra conversar um pouquinho com vocês. Por que você tá no banheiro e não tá no seu quarto? É o seguinte, como todo mundo sabe, há algum tempo atrás eu fiquei com um problema na coluna, que graças a Deus tá assarando, eu sinto isso. Mas isso de assarar a coluna é um assunto pra outro vídeo, que eu vou gravar daqui a pouco, tá? Só que pra mim, tava se tornando um tormento e um inferno pra sair do chão pra cadeira, pra cama pra botar roupa, entendeu? Da cama pra botar roupa. Pra mim, sair da posição do chão pra cama tava sendo um inferno que eu não tava conseguindo. todo o meu exercício de fortalecimento tava indo por água abaixo, que eu não tava conseguindo fortalecer a coluna, eu não tava com... ela tava piorando. Então, eu decidi comprar um... alguma coisa que vai me ajudar. Ó aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera, pegar bem de frente. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu virar a câmera. Ó. Ó, galera, eu voltei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Sim, galera, é uma cadeira de banho. Pra facilitar a minha vida. Pra mim, ter que ir pro chão e depois sentar na cama ou na cadeira. Depois, sair da posição do chão pra sentar na cama ou na cadeira, é uma coisa extremamente difícil. E tava levando todo por água abaixo, um trabalho de fortalecimento muscular. Faz quatro meses que eu tô nessa luta. Cinco meses que eu tô nessa luta. E agora que eu tô tendo resultado, agora a dor na coluna diminuiu consideravelmente. Então tá, galera. Eu só me antecipei numa coisa que futuramente eu ia ter que fazer. Beleza? É uma cadeira funcional pra mim. Eu consigo... Eu tiro toda a roupa antes de sentar nela. Tá? Eu consigo... Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. É da Jaguaribe. Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês. Falando como que eu monto na cadeira. Tá? O Tô, se eu fizer um vídeo pelado... Não, não vou fazer um vídeo pelado. Até porque o YouTube vai... O bloco... Eles bloqueiam meu vídeo se eu fizer isso. Eu vou fazer com roupa, mas... É... Quando eu vou tomar banho, eu tomo sem roupa nenhuma. Ó, o pé, ele sai... Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Meu Deus. O do que se eu mais tirar... Eu tirar sozinho... Tá um pouquinho complicado, ó. O pé sai... Eu... Deixa ele aqui. Eu opto... Por tomar banho sem os dois pés. Na cadeira. Tá? E o braço, ó. Deixa eu mostrar pra vocês também. Vamos ver se vai sair. O braço também sai. Só que o braço eu não preciso tirar. Mas não mais isso aí, galera. Beleza, beleza, beleza. Eu só me anticipei... Numa coisa que eu ia ter que fazer. Futuramente. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus porque eu fui. Deixe seu like. E falem aqui também nos comentários se vocês usam ou não pro cadeira de banho. Eu tô usando por causa desse problema na coluna. Pra não agravar ainda mais. Entendeu? Futuramente, eu... Sei lá, se a coluna melhorar a ponto de eu recuperar a força muscular. Talvez eu guarde ela. Talvez eu... Entendeu? Mas eu vou ter que... Eu ia ter que ter mesmo. Mãe pra frente. Entendeu? Mas beleza, beleza, beleza. Beleza. Fiquem com Deus porque eu fui. Fiquem com Deus porque eu fui.